Olha a minha honraria, estou ao lado de Dolores Aveiro. Muito obrigado, Dolores. Obrigada. Posso te dar um beijo? Podo. Deixe darão. Em Portugal você dá dois? Não, é um enquadalado. Aqui no Brasil que você dá dois. Dá-se um aqui e outro aqui. E quando está apaixonado? Dá-se muito mais. Dolores Aveiro é mãe de um dos jogadores mais versáteis de todos os tempos. Cristiano Ronaldo está nesse momento em ritmo de lançamento aqui no Brasil e em outros países do livro que o escritor Paulo Souza Costa escreveu e ela ditou Mãe Coragem. Está aqui o livro nas minhas mãos. Eu já comecei a lê-lo. O livro é absolutamente indispensável para quem gosta de lições de vida. É uma lição de vida, Dolores. Parabéns. Obrigada. Agora, minha primeira pergunta a você é a seguinte. Você acredita em destino? Acredito. Acredito em destino? Acredito, sim, senhor. Porque veja bem, a Dolores tem quatro filhos, mas o quarto filho, como eu diria, você estava numa situação muito difícil, econômica, de vida, você não poderia ter esse quarto filho e lhe passou a possibilidade de fazer um aborto. Tomou remédios domésticos, ele se recusou a sair. Foi ao médico, o médico a convenceu de não fazer esse aborto. E quem nasce? Cristiano Ronaldo. E quando nasceu, o médico disse, eu já li aqui no livro, com esses pés tão grandes, só pode ser um jogador de futebol. Olha que coisa do destino, não é, Dolores? É verdade. Me fale sobre isso tudo. É verdade. Pronto, é como acabou de falar, eu tenho muitas dificuldades para tratar de três filhos. E eu fico grávida do quarto filho, claro, para mim foi um grande desgosto, fiz tudo, mas tudo mesmo para abortar, não consegui, fui ao médico, o médico disse, tu tens 30 anos, ainda és nova, claro que vim para casa muito triste, eu pensei bem, vou lutar e fiz isso que eu fiz, lutei e por isso eu considero-me uma mãe coragem e eu quero transmitir tudo à mulher para não fazer, porque é uma alegria ter um filho e lutar, a palavra lutar, porque a gente nunca sabe aquele filho que nós podemos dar mais tarde à gente e fiz isso que o Ronaldo... E o que lhe deu esse? Foi a estrela que me lumiou a minha vida. Agora, Dolores, você foi mãe muito jovem, não é? Você teve seu primeiro filho com quantos anos? Vinte. Vinte anos? Vinte anos. E depois, na sequência... Fui mãe aos vinte, fui mãe aos vinte e um e fui mãe aos vinte e três. Sim. E quando o Ronaldo nasceu, ele tinha 30 anos. Seu marido foi um marido ausente? O pai do Cristiano Ronaldo? Foi muito tempo ausente, mas foi um bom pai para os filhos. Ele morreu em 2005? Morreu, ia fazer 52 anos, muito jovem. E ele não participava ativamente da vida da família? Ele era alheio? Ele tinha problemas? Pronto, ele do que eu sou a bebida, porque ele foi um homem que foi para o Ultramar e veio para cá, veio para Portugal revoltado com a guerra e aí pensei a ser muito maltratado. Era um marido não presente na vida de mim e dos filhos. Razão pela qual você até pensou em abortar. Sim, sim. Foi a causa que eu pensei em abortar. Foi derivada das dificuldades que eu passava na vida. Entendi. Agora, de qualquer maneira, o seu marido, o seu falecido marido, ele teve uma participação nesse destino porque me parece que ele foi trabalhar nos vestiários de um clube de futebol. Qual clube? O Andrinha. E levava o Cristiano. Sim. E fiei que... É uma que a família vive do futebol. Nós gostamos muito de futebol. E claro, como o pai arranjava a roupa dos jogadores, era roupeiro, lá chama-se roupeiro, levava o menino com ele e claro que aquilo nasceu com o Ronaldo. O Ronaldo nasceu para ser futebolista. E pronto, e aí se vê como o Ronaldo é e claro que o pai também ajudou muito. Agora, a verdade é que o nome Cristiano Ronaldo tem a ver com qual foi a inspiração de Cristiano? Era um presidente americano? Americano. E eu, na altura, quando eu estava grávida, não sabia se era menina ou se era rapaz. E eu, na altura, eu dizia, se for um menino e vapore, Ronaldo, porque eu achava um nome autoritário, um nome forte. E fiei que eu batizei o Ronaldo, resistei o Ronaldo. Por causa do Ronald Reagan, que era então presidente dos Estados Unidos. Porque como eu achava que ele era um grande homem e um bom presidente, eu disse, por que não põe o nome do meu filho Ronaldo? Porque é um nome autoritário. E fiei que eu resolvi pôr o nome. Hoje o nome do Cristiano Ronaldo é mais autoritário do que o ex-presidente? Tudo tem o seu valor. Agora, me fale um pouquinho mais, Dolores, que você não esconde no seu livro, não é? A sua vida foi muito dura. Foi uma vida muito sofrida. Você pelejou para poder criar esses quatro filhos, não é? Me fale um pouco desses meandros. Você chegou a ser cozinheira, você fez outros trabalhos para poder suprir a necessidade da família. É assim, eu fiquei sem mãe com 16 anos. Fui para um orfanato. E depois, quando eu cresci, tentei, tive aqueles quatro filhos, tentei estar sempre ao lado deles, dar muito amor. Porque foi o amor que me faltou na minha infância. Porque eu nunca tive um abraço de um pai. A minha mãe morreu tão nova. Minha mãe também era uma mulher muito guerreira, trabalhava muito para sustentar os filhos. Portanto, eu fui uma menina que cresceu sem amor. E eu tentei transmitir aos meus filhos muito amor. E respeitar o próximo, ser amigo do seu amigo. E eu lutei para que nunca faltasse nada aos meus filhos. Era o pão de cada dia. E o Cristiano Ronaldo, ele saiu de casa com quantos anos? Tinha 12 quando veio para Lisboa. Porque na altura... Vocês moravam onde? Morava-se na Madeira. Na Ilha da Madeira. Na Ilha da Madeira. E o voo da Madeira até Lisboa era uma hora e trinta minutos. Mas para mim, nessa altura, parecia que o Ronaldo estava assim da Madeira e ia para a Venezuela. Para mim, era muito distante. E costumo muito, um menino com 12 anos, ir a Lisboa, deixá-lo, e voltar para a minha terra sem o meu filho. E eu, para mim, julguei. Estou a abandonar o meu filho. Mas acho que foi por uma boa causa. Ronaldo ficou muito orgulhoso de ter deixado. Hoje em dia, a gente falámos sobre isso. E ele disse, a mãe, fiz bem. Porque se fosse na minha terra, Ronaldo não evoluía nada. Que é um meio tão pequeno. E deixei, e como eu digo, deixei o meu filho a voar. Abri a estrada para ele poder andar. E fui a estrela que lumeou a família toda. Agora, Dolores, por que você resolveu contar tudo isso num livro que o Paulo Souza Costa transformou num texto agradabilíssimo? É uma história de vida, eu repito, não é? Parece que o Cristiano Ronaldo não queria muito no começo. Não, o Ronaldo, na altura, que disse, a mãe vai fazer um livro, ele disse, a mãe vai expor a sua vida. Vai ser pior para a mãe. Ele disse, não, Ronaldo, a mãe vai contar a história. Eu não vou contar tudo, mas a mãe vai contar uma história como tivemos aquilo, a mãe teve aquele problema de querer-te abortar e a mãe quer transmitir às mulheres para nunca fazer isso. E então ele concordou e pôs do livro estar feito e ele disse, mãe, tu estás de parabéns. Porque ele ficou orgulhoso. Tudo valeu a pena? Valeu a pena. Tudo valeu a pena? Foi, no princípio da minha vida, foi muito sofrimento. Mas eu tive um final feliz. Até hoje, graças a Deus, posso pôr as mães para o cego. Deste é alomeado ao meu caminho e aos meus filhos. Você não teve um final feliz. Você está tendo e ele vai se prolongar um final muito feliz. Seja o que Deus quiser. E o Cristiano é um bom filho? É, graças a Deus. Depois que ele começou a galgar o estrelato, ele fez de tudo para você? Tudo. Fez-me tudo. E o Ronaldo é um bom filho. Os outros três também são bons filhos. Respeitem-me. O que eles fazem, os outros três? O Hugo é responsável pelo Museu do Ronaldo. Museu do Ronaldo. Porque está na Madeira. A outra filha mais velha tem uma loja de roupa e um restaurante. E a Cátia canta. A Cátia? A Cátia. Onde é a Cátia? A Cátia tem a Cátia. Não saia daí que eu quero falar com você. A Cátia, o que eu sei cantar. E o Ronaldo, claro que todo mundo sabe, que é um jogador. Eu vou entrar em Cátia, que é a irmã do Cristiano Ronaldo, porque ela vai abrir em Gramado um restaurante chamado... Não esqueci o nome. Dolores. 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 É o seu nome. Dolores. Agora fiquei baralhada. É Dolores. Eu sinto-me orgulhosa, porque é assim, a gente quando tem que fazer alguma coisa à família, é em vida. Não é depois de morta. E, portanto, eu sinto um orgulho de pôr o meu nome no restaurante. É, depois se morrer vão fazer uma estátua, não me interessa. Não me interessa. Ainda por ser no Brasil, porque já estive aqui no Brasil, e têm-me recebido com muito carinho e abriram os braços para poder lançar o meu livro aqui. E estou sendo bem estimada aqui no Brasil. Você já conhecia o Brasil. Já, com esta vez, é a segunda vez que estive aqui. Em São Paulo, não. Em São Paulo é a primeira vez. É a primeira vez. Seja bem-vinda. Obrigada. A Dolores vai fazer várias sessões de autógrafo, inclusive lá em Gramado, não é? Mas uma coisa, ainda do Cristiano Ronaldo. O que ele é namorador, hein? Você fica com ciúmes? Essa mulherada em cima do Cristiano Ronaldo. Até Kim Kardashian andou por lá. A Karina Bach teve uma fé com ele. A Karina Bach é uma atriz brasileira que está morando em Miami. Foram amigos, amigas. Paris Hilton. Ai, que inveja do Cristiano Ronaldo. É normal. É jovem. É normal ele andar com alguma mulher. Mas às vezes eram amigas e eles diziam que eram namoradas. E se passa ao lado. As mulheres foram todas que já estavam namorando. Todas querem ser namoradas do Ronaldo. E ele vai casar com quando, você acha? Espera um dia que ele faça a sua vida e que case. Mas também se não casar, interessa ele ser feliz. Agora, ele é um cara muito vaidoso, não é? Sempre foi. Eu também sou. Quem não o é vaidoso? Claro, claro. Agora, a vaidade dele parece que é um pouco extremada. Ele gosta, não é? Ele sempre foi assim? Sempre foi assim. Desde garoto, gosta de se ver ao espelho. E ele gosta de tratar da sua imagem. Eu acho que qualquer pessoa gosta de tratar da sua imagem. Claro. E você é uma boa cozinheira, que eu sei. Eu tenho que fazer pelo melhor. Tem a ver o restaurante de Gramado com a cozinha da Dolores? Tem? Sim. E também fiz um livro de receitas. Ah, sim, um livro de receitas? Fiz um livro de receitas. Transmiti as minhas receitas à minha filha, a Cátia. E ela agora que luta pela vida, porque as receitas estão escritas no livro. E ela que faça ao restaurante dela. E qual era o prato predileto do Cristiano Ronaldo, que você fazia em casa? O Ronaldo gosta de tudo. De tudo aquilo que eu faço, ele gosta. Mas o prato preferido dele é o bacalhau à brás. Bacalhau à brás, é uma deles. Você faz isso? Eu faço isso. Maravilhoso? E quando eu agora for a outra cidade, eu vou fazer e vou dar a provar o meu prato. Você canta fados? Não, tente. Gosto de fados. Gosta de fados? E tente cantar um pedacinho, mas não sou cantora. Sabe que eu tive o privilégio? De ver. De entrevistar, não. Eu entrevistei a Amália Rodrigues. Ah, bom. Aqui no Brasil. Bom. E ela me contou uma coisa tão interessante na entrevista, ô Dolores, que ela disse que o fado é uma coisa tão triste, mas tão triste, que isso a dominou e dominou o seu coração, que uma vez ela tentou o suicídio. Eu quase me suicidei por causa da essência triste do fado. É verdade. Você concorda com isso? Eu concordo, porque a gente sente o fado. E a pessoa que tem amor à vida, ao ouvir uma cantora cantar o fado, fica toda arrepiada. É porque o coração sente. E o fado mexe muito com a gente. E qual é a música que você mais gosta? A música que eu gosto, o fado que eu gosto mais é o chal da minha mãe. Como é que é que fala mesmo o chal da minha mãe? O chal da minha mãe. Como é que fala a letra? Um pouquinho. O chal da minha mãe, que me acesse com carinho, o chal da minha mãe. Que lindo! Aplausos, só todo mundo aqui. Só olhando. Eu estou na suíte da Dolores. E já estou aqui, tem uma plateia já aqui. Tem uma plateia. Agora, você está morando em Madrid? Sim. Com quem? Com o Cristiano? Ele tem a casa dele, tem a mãe. E estou ali para dar apoio aos babés. E se quando vai no jogo, você desmaia no gol do Cristiano? Cristiano faz um gol. Ah, a mãe desmaiou! Cristiano não faça gol, se a Dolores desmaia! Já aconteceu isso. Isso mesmo? Já aconteceu. No ano de 2004, meu filho, quando está dentro de campo, a cantar quase com o hino das nossas terras, mais que a gente. O hino é manter respeito. Eu vou ver o meu filho com os meus grandes ídolos dentro de campo. Desmaiei. Eu vou à altura também da Liga dos Campeões. O Ronaldo disse, mãe, prefiro que a mãe fique em casa do que ir ao estádio. Porque se estiver no estádio, e se a mãe estiver lá, eu vou estar sempre a pensar na mãe. Prefiro que a mãe fique em casa. E também já aconteceu. Ficar em casa e desmaiei que até os dentes da frente partidos. Mas valeu a pena. É verdade que em casa é proibido falar do Messi? Não. O Messi tem o seu valor. E não é proibido. O Cristiano fala muito de ver os jogos dele contra o pai e o Messi. Ele gosta de ver esses jogos. E eu já me encontrei com o Messi. Acho uma pessoa humilde. É uma pessoa muito humilde. E cada um tem o seu valor. Mas claro que o meu filho... É muito melhor. Para mim é muito melhor que o Messi. Mas ele tem o seu valor. Melhor que o Neymar. Melhor que todo mundo. O Neymar é mais... Mãe é mãe. Claro, é claro. Cada um tira por si. Dolores, muito obrigado. Obrigada. Seja bem-vinda ao Brasil. Tenho um grande prazer estar com você. Eu vou mostrar mais uma vez a capa do livro, que é a própria Dolores. Aliás, como o Cristiano Ronaldo se parece com você aqui, né? Olha aqui. Para ser bonito. Para ser a mãe. É boa matriz. Dolores, que você tenha uma ótima estada no Brasil. Obrigada. Nós, brasileiros, eu acho que eu posso me arvorar em falar em nome dos brasileiros. Nos honramos muito em recebê-lo aqui. E eu quero recomendar o livro com muito entusiasmo. Porque eu vou acabar... Olha aqui, olha aqui. E também quero dizer uma coisa. Este livro também foi feito. O dinheiro que der as vendas dos livros é para ajudar a três instituições. Ah, não sabia. É, uma instituição do peito, como eu tive o problema do peito. Câncer no peito. Câncer no peito. Fui operada duas vezes e fiz radioterapia. Ajudar crianças deficientes e crianças abandonadas. Mais uma razão. Boa leitura, ótima história e o quê? Ajudando essas entidades todas. Sinto-me feliz. Eu quero ver o Cristiano Ronaldo fazendo esses gols na Copa. Kátia, menos contra o Brasil. Isso eu já não posso garantir. Kátia, irmã do Cristiano Ronaldo, filha da Dolores. Aliás, a família inteira é uma fotocópia, como se fala em Portugal, no Xerox, da mãe. É Copa, é. Muito parecida. Você vai abrir um restaurante em Gramado. Conta isso para o meu telespectador. Então, eu sou formada em hotelaria desde muito jovem. Em hotelaria. Isso. Trabalhei em hotéis. Aos fins de semana cantava. Era cantora. Era e continua a ser. Fados? Também. Mas o meu estilo musical é mais assim animado. O fado é triste, então, como eu sou muito alegre. O fado deixa para a Dolores. É, eu deixo para a mãe. E então, o sonho do restaurante já existe há muitos anos. Eu abri um restaurante na Ilha da Madeira, junto com a minha irmã. Agora, proporcionou a oportunidade de virmos para o Brasil. Abrir um restaurante português, com o sabor português, com o nome da minha mãe, que é uma coisa com a qual me orgulho muito. E então... Em Gramado. Em Gramado. Porque não é o que em São Paulo também que a gente quer. Vamos, estamos pensando já. Mas por que você escolheu Gramado? Porque eu adoro Gramado. Acho maravilhoso. Uma boa escolha. Mas o porquê? Eu fui para Gramado, inicialmente, por um projeto imobiliário, um condomínio que será feito com uma empresa de Gramado e de Lagiado, que é a morar bem. Aproveito que faço a publicidade. E então eu conheci a cidade, gostei muito da cidade. Conheci alguns empresários do ramo de restauração que sabiam do meu sonho de abrir um restaurante e propuseram essa oportunidade. Eu aceitei logo, porque realmente é uma honra poder estar neste país maravilhoso que eu gosto. É como uma segunda casa. E acredito que vai correr tudo bem. Quando vai inaugurar? Vai inaugurar dia 25 de junho. 25 de junho? Está todo mundo convidado. Dia de São João. Dia de São João e outros... Dia de São João. Não é? 25 de junho? São João é 24. Mas a meia-noite está rolando aí. É isso, é isso. Você é solteira. E boa, moça. E boa, moça. É ótimo. Não temos a menor dúvida disso. Mas nada te encantou em Gramado nesse aspecto do seu coração, para você ficar tão decidida por Gramado? Você não tem namorado? Não tenho ainda. Ainda não. Dolores faz marcação cerrada? Não, não. A mãe quer ver os filhos felizes e chega uma hora que a gente tem que ganhar asas. Você é dos quatro filhos, você é a terceira? Sou a número três. Número três. É. A conta que Deus fez. A conta que Deus fez. Um, dois, três. É assim que se fala lá em Portugal? É. Agora, Portugal está sem brasileiro, não é? Está, achei. Porque nós realmente somos um país maravilhoso, um país que acolhe o estrangeiro. E o brasileiro, agora com a facilidade de entrar no nosso país, está a aproveitar. Agora, o Dolores, o restaurante, vai ter em Gramado, pode ter em Lisboa, os brasileiros vão adorar. Ainda mais a irmã do Cristiano Ronaldo, vai todo mundo lá. Faz o bacalhau a... Abrax. Abrax, que é o prato presidente do Cristiano. Seja bem-vinda também ao Brasil. Obrigada, irmão. Muito sucesso para o seu restaurante e até a volta. Até a volta. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto